Música Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a minha prima Sofia Oi E hoje a gente tá aqui pra gravar com vocês um vídeo de LOL Lembra aquela LOL que eu falei pra vocês? Que abri aqui no Brasil? Então, mas eu não contei que abri com a minha prima Ela também vem numa, ó, a mesma coisa, o mesmo desenho E agora vamos abrir? Uhum Ó, a Maria tem que não falar É? Não, ela vai primeiro Tá Eu não Aí, vamos Primeiro e depois Primeiro zíper Olha, ela veio aqui com um Com outro zíper Ó, a dica aqui A dica é Chá, chá Ah, que eu sei, eu sei, eu sei Não diz, aqui ó Eu sei, não é Não acredito, eu sou que você vai ter essa Não, não é Cadê o zíper? O zíper? Aqui ó É um pouquinho difícil Ela tem unha curtinha Um ano depois É um pouquinho difícil Você não consegue, né? A dica é Ah, dá de cor Pode cuspir, chorar Ó, oi, aqui a minha bonita e a anterior, ela tem que cuspir É Ela pode cuspir, chorar e fumejar Eu vou dar de como É, eu vou dar de como Esse Aqui Tem muito zíper Tem muito zíper Você vai abrir como? Vai pegar um zíper depois? Oi? Vai pegar um zíper depois? Não sei Gente, tem muito zíper Olha 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 Ó A gente vai deixar para abrir o zíper depois Para mostrar tudo Vamos colocar o zíper dentro Aqui Quando ver a zíper vai dar um zíper Tá Aqui 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 ó Outra saquina Que eu acho que esse aqui já é o sapato Não Ou a roupa Aquele ali foi a mamadeira Então aqui é o sapatinho O primeiro que você viu foi a mamadeira O último zíper, Zé? Sim Agora eu consigo Sônia, você tem que rejeitar amadezivo? Sim Toma um pouquinho Vamos lá agora Uh Pegar aqui Não, só, só Ah é Que é a roupinha Ah não, acessória 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 Abre Eita Aqui Vamos ver aqui ó Não, só, só, só Ah é Não sei o que é Você vai saber o que é logo Então Ó Aí tem a alcinha aqui Que é tipo Pra você botar aqui Aí você carrega aqui É É É Também ó Aqui vem falando É Aqui vem o dedo Ó Ó Aqui ó Tem a alcinha aqui Tem a alcinha aqui Tem Atrás também Vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Gente mas eu deixei lá Porque ela É Abre 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 Vamos abrir primeiro Botinhas Olha gente que fofa Tem botinhas Aqui ó Eu sei qual é a sua Brancinhas aqui ó Que bonitinho Botinhas Brancinhas Bonitinhas Mais Se você não conseguiu vestir Deixa eu ver Ó Tá Mas aí É o que? O que tá com maior É a roupa E mais vermelho Toda aqui Cabeça Uuuuuh Não acredito É ela só Vem a roupinha também Você sabe quem é? Sei Sei quem é Aqui é a roupinha Aqui daí ela até faz Ah não Eu acho que tá na outra É a roupinha É a roupinha É a roupinha O último é a boneca Ah é a última É a roupinha É a roupinha também É a roupinha Tem um buraco com 10 Dez 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 Pode Dez 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 emprego Eita, eu não consegui. Gente, eu não quero vergonha. Como eu disse lá na Sofia. Ó, ela pode fazer tudo isso. Gente, é muito coisa, é muito coisa. Eita, eu não consegui. Não peguei a minha. Consegui? Eu vou fazer um negócio também. Eu vou fazer um negócio também. Vamos fazer um negócio. Aí no final a gente mostra o que você achou. É mais feio, o que você achou. Agora vê que o sapatinho está do lado. O sapatinho está do lado. Abre aqui, gente. Vou tirar a água aí. A sapatinha. E agora eu vou abrir ela. O morro. O que é que eu abro? Vai, 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 vai. Aqui. Gente. E a nossa igualdade são coisas iguais. Ela é um assunto. E aqui, ó. Vamos lá. Dia do colecionador. Já gostou, vai. Essa aqui é a boneca. Só que eu lavo primeiro. Esse aqui. É a roupinha. Já sei qual é. Já sabe? Já sei. Eu não. Essa aqui. Já sabe? Não sei o que é isso não. Não sei o que é. Parece aquele copo do Starbucks. É verdade. É, eu já sei qual é. Mostra aqui, né? Essa aqui, ó. Ele é assim, ó. Ele é todo laranja. É uma botinha laranja. Com essas listrinhas brancas aqui do lado. Aquilo é essa aqui. Eu acho que o meu também é laranja, hein? Ah, é verdade. Isso é aquela. É uma tiazinha. Uma tiazinha. Por último. A boneca. Alô. Alô. Ela vem com uma meia calça aqui. Que linda. As duas tem cabelo rosa. Que linda. Ela parece uma bailarina. Ela parece uma bailarina. Ela tem um corquinho. É. Que linda. E ela tem bastante cabelo rosa. Uma meia calça. Hum. Montou o look. Oi, Dedéu. Deixa eu colocar essa mão no confino. Pronto, gente. A Sofia vai mostrar lá para o meu outro lado. Tem um papel. 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 E agora mais azul. A gente vai ver com uma faixa rosa. O cabelo também é rosa, claro. A blusinha é verdinha assim. Com essas verdes mais claros. Ela tem um short rosa. Bem pintado aqui. Uma meia calça preta nela. E como eu mostrei para vocês. A bota. Que ela tem umas faixas brancas aqui. Agora a gente. A Sofia vai dar mamar para ela. Então ela está com foco. É. Vamos tirar aqui. Aqui no alto. Aqui no alto. Sofia, mamãe. Aqui. 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 E o que ela faz agora. Se aparecer aqui. Eu sei o que ela faz. Chora. Pode ir aqui na câmera, aqui mais perto. Aqui pertinho. Vai, aperta, aperta Ih, chorou Deixa eu ver o que ela faz primeiro Depois eu mando pra você Vem cá Vai, Lulu Agora que acabou o mamar Acabou o mamar Olha, gente É um, é dois, é três É a Cosby Tá bom Essa boneca gosta demais Pronto Beijo Se inscreve no canal Dá seu like, tá? Se inscreve no canal dessa fofa Tem um canal também Tchau Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E também clique no like Ah, e também me siga no Instagram Imagina a Lu, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau